Aqui está um rebanho cercado de garantias. Touros que carregam uma eficiência produtiva e econômica medida com responsabilidade para classificar os reprodutores que estão no 33º leilão de produção Guzerá Perfeita União e Amigos, que o Canal do Boi mostra no dia 14 de agosto, a partir de 6 da tarde, direto de Pirajuí, São Paulo. Para que essa seleção cinquentenária se tornasse referência, foi preciso encontrar a cada geração indivíduos mais equilibrados em todas as DEPs, com ênfase nos últimos 6 anos para a principal característica econômica da pecuária moderna, eficiência alimentar. Nesses 6 anos, a gente pode confirmar a diferença marcante que tem entre um animal e outro. É um negócio assim de espantar a gente. O grupo de animais eficientes e o grupo de animais não eficientes, a diferença entre a margem e a rouba, que é um índice praticamente real, que mede o que o animal dá de lucro no período da prova, é 26%. Isso no grupo. Agora, se a gente pegar o melhor indivíduo e o pior, pega um animal que consome 3,8 kg de matéria seca para produzir 1 kg de peso vivo, e, ao mesmo tempo, existem animais que consomem 16, 17 kg. Então, aí você vê a diferença, hoje, o que vai dar de lucro a esse animal e o que o outro vai dar de prejuízo. Estudando esses dados, o Guzeray T encontrou o caminho apontado por especialistas como fundamental para se obter lucro. Essas verdadeiras autoridades em melhoramento genético referendam esse trabalho toda vez que são questionados sobre o processo verificado aqui. As tecnologias estão aí. Aqui nós temos um exemplo de uma empresa que aplica muito bem as tecnologias. E só para a gente usar o gancho da eficiência alimentar, é importantíssimo, num teste de eficiência alimentar, um grupo de manejo anterior. A prova é de 90 dias, no caso aqui são animais que vêm de grupo de oportunidade, ou de manejo de score nutricional muito parecido, e que vai trazer em resultados muito confiáveis. E aqui a gente está diante de um exemplo, de uma prova de eficiência alimentar muito bem conduzida, aplicando os conceitos corretos e obtendo os resultados importantes. É muito difícil uma empresa pecuária permanecer 50 anos no mercado, mas existem alguns segredos para isso. O primeiro deles é tentar atender o que o mercado está pedindo. E o que a gente vê aqui no Guzerá e nos irmãos Toneto, é que eles estão sempre na frente do que o mercado está pedindo, ou seja, eles acabam gerando uma demanda. Um dos segredos para isso, além do desempenho, de ganho de peso, essas coisas, é produzir com qualidade. E qualidade significa qualidade de carcaça, qualidade de gordura de cobertura, mas com uso eficiente de alimentos. Então, essa coragem que o Grupo Toneto teve, de partir para provas de eficiência alimentar, em instalações extremamente simples, isso é importante, mostrando que quem quer, consegue fazer, é uma novidade no mercado brasileiro. Quem é que vai ganhar com isso? Aquele que usar essa genética vai ver nos filhos desses touros, dessas vacas, animais eficientes e vai conseguir colocar mais animais por unidade de área. Eliminando animais que roubam o lucro no coxo, o Guzerá e T equilibrou seu rebanho, mantendo rusticidade, ganho de peso, fertilidade, habilidade materna, até comportamento. O descarte rigoroso e a média para alta herdabilidade desse benefício, possibilitou identificar animais cada vez mais jovens, filhos e até netos dos primeiros avaliados na prova de carna fazenda. É o que está acontecendo na prática, a gente está vendo isso no teste de progene. E outro fator muito importante também, que a diferença dos animais são muito grandes. Então, a gente consegue um ganho genético com uma certa rapidez. Apesar da pecuária ser tudo de médio a longo prazo, mas como a diferença é muito grande, então você tem, você selecionando essa característica, na primeira, na segunda geração, você tem um ganho enorme. Ganho que os irmãos Toneto dividem com o mercado na forma desses touros mochados e prontos para o trabalho a campo para produzir o tão valioso gusonel. Ou o tricross para abate que indica outro valor agregado, também medido no projeto de qualidade de carne denominado IT Quality, em curso na Perfeita União 2, no estado de Goiás. Agora no IT Quality também, além de a gente começar a trabalhar para gerar déficit de carcaça, nós vamos estar avaliando, nós vamos ter a medida fenotípica desses animais para maciez de carne e todas as outras, inclusive eficiência alimentar. É ou não é um pacote completo que está novamente disponível no 33º Leilão Virtual de Produção Guzerá Perfeito União e Amigos, que vai começar com a venda de sêmen dos principais raçadores do Guzerá IT, inclusive os mais jovens, seguido da venda de 300 produtos de corte e frutos de Guzerá IT, mais 40 novilhas altamente avaliadas e ainda 70 touros melhoradores. Dia 14 de agosto, 6 da tarde, com transmissão pelo canal do Boi. Legenda Adriana Zanotto